Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Julião Pelo Mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Julio Henrique Barbosa, criador deste canal. E agora eu vou falar para você de como você tirar a sua carteira de motorista de caminhão aqui em Portugal. Bom gente, não é nada assim muito difícil, também não é nada muito fácil, mas é algo que necessita, primeiramente, de investimento financeiro, segundo, de dedicação. A primeira coisa para você tirar a carteira de motorista de caminhões aqui em Portugal é você ser residente legal em Portugal, no caso nós brasileiros, esse vídeo muitos brasileiros assistem, muita gente quer saber o que precisa para tirar, então, primeira coisa, residência legal ou se você já é brasileiro ou se você tem cidadania portuguesa. Mas, necessariamente, tendo a residência, você já consegue tirar a carteira de motorista de caminhão. Então, primeira coisa, residência estando legal em Portugal. Segunda coisa, no caso, tem que ter a carteira de carro, primeiramente. Eu não sei se essa regra se necessita ter a de carro, eu acredito que sim, para você tirar a de caminhão, você tem que tirar a de carro primeiro. Mas, o básico é isso, residência, carteira de carro, para, em seguida, você tirar a carteira de caminhão. Que o processo é assim, aqui em Portugal é a C mais E mais o CAN. O que é isso? A C mais E você vai tirar daqueles caminhões menores, como a gente fala no Brasil, caminhão truque, caminhão truque, que são aqueles caminhões um pouco menores. E a E é a junção do caminhão com o semi-reboque, que é, no caso, esse que eu trabalho. Então, vou falar também de questão de valores. Eu não sei exatamente hoje, na hora que eu estou gravando esse vídeo, como que está o valor. Vou falar da minha experiência. Quando eu tirei, eu paguei aproximadamente em torno de 800 euros, 800 e pouco, cada carteira. Então, a C mais E mais o CAN. Aí tem as aulas teóricas, em sala de aula, para você aprender as instruções, informações das rodovias, dos caminhões, regras geral da condução em Portugal e na Europa. E depois a prática, conduzindo os caminhões, fazendo manobras e os exames. Então, aproximadamente 800 euros, 750, 800 euros AC, mais 750, 800 AE. E também o CAN, que é o curso de certificado de mercadorias, para você transportar mercadorias aqui em Portugal. E, no caso, Europa, se você for fazer caminhões internacionais, que é o que eu faço. É simples, não é nada muito difícil. É um vídeo rápido, só para explicar o processo, tá? Então, você pode ver aí, carteira de motorista de caminhão. Então, residente legal em Portugal, no caso, para nós brasileiros, carteira de carro, posteriormente a C mais E e o CAN, o certificado. O CAN, eu fiz numa autoescola em Lisboa, que foi durante 18 dias o curso, extensivo, 18 dias, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde, se eu não me engano. Das 8, 8 e meia, 5 e meia, uma coisa assim, se eu quero o dia todo de curso, tá? Depois tem um exame também. Lembrando que todo o curso tem exame, tá? Que você tem que fazer a aplicação do exame no final. Ah, e o CAN também não é diferente. No final, você faz um exame final para ter o certificado final do CAN. Então, gente, residência, C mais E e o curso CAN. Tem aí o investimento financeiro, que você tem que fazer, é claro, mas o principal é o investimento do tempo, tá? Você vai, é o maior, é o maior investimento que você tem, que é o tempo. Você vai ter que dedicar um pouquinho do seu tempo, dedicação, disciplina. Eu acho muito louvável ter que fazer o curso, assim, ah, tem gente que é, não sei o que, tem que tirar aí, eu já sou motorista no Brasil. Gente, eu não tô aqui pra discordar, nem pra ir contra, não. Eu acho, a minha opinião, eu acho o seguinte, eu acho que é válido tirar aqui em Portugal pra pesados, até porque, pra quem nunca dirigiu um caminhão ainda, é muito bom tirar aqui, você vai conhecer as regras aqui, principalmente até placas de trânsito que são diferentes do Brasil, de qualquer outro lugar que você seja. Então, assim, eu acho realmente que é, eu acho caro, sinceramente eu acho caro, acho um pouco caro o curso. Mas, tirando essa parte, eu acho que vale a pena tirar em Portugal, até mesmo pela prática que você vai ter. Posteriormente a isso, você pega, e aí, residência, carteira de carro, C mais E, e o cano a mão, só te falta, no caso dos documentos, né, que eu posso falar isso num outro vídeo, que é o passaporte, passaporte válido, residência, pra você depois trabalhar no caso de internacional, como eu trabalho. Não é, assim, nada muito complicado, mas sequer necessita, assim, de dedicação, estudo, né, que você se dedique nesse tempo do processo de tirar a carteira, mas você consegue. Eu penso muito que com dedicação, disciplina, planejamento e organização, você faz o que você quiser. Então, gente, é um vídeo aqui curto, rápido, só pra explicar o processo do que você tem que fazer. Residência Legal em Portugal, C mais E, procura qualquer autoescola aí. Eu não vou ficar indicando, não tenho que ficar indicando autoescola, não ganho nada por isso. Eu fiz em autoescolas que eu posso, se alguém me perguntar aí no privado, eu posso dizer, né, eu não tenho autorização deles pra dizer elas aqui, mas eu posso falar aí pra você no privado. Se você quiser, responda nos comentários, aonde eu tirei a minha carteira, eu acho, foi duas autoescolas muito boas, tá? Eu fiz o C mais E em uma autoescola, depois fiz o curso Cano em uma autoescola em Lisboa, que foi mais rápido, mais prático fazer esse curso em 18 dias. Pra mim foi muito, foi muito melhor fazer assim. Então, gente, é um vídeo rápido aí pra você ter a noção e o processo do que você precisa fazer pra tirar a carteira de caminhão. Ah, e detalhe, gente, lembrando, se só vai tirar a carteira mesmo, gente, se você realmente gosta de viajar, se você ama estrada, se você gosta de estar em lugares diferentes, porque pra você depois não passar sufoco depois na profissão de motorista, tá? É só uma dica final, tá bom, gente? Se você gostou aí, se inscreve no canal, deixa o comentário aí que eu respondo, tá bom? Meu muito obrigado e lembre-se, luz, amor e paz. O resto, a gente corre atrás. Muito obrigado. Tchau, gente.